Galerinha, beleza? Jonas aqui. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma música autoral minha, chamada de Baixo do Ederodon. Quem me segue no Insta já deve ter visto uma performance dela. Então, vocês querem ouvir o som, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês agora a música autoral de Baixo do Ederodon. Espero que gostem. Quando o abraço é quente E se entrelaça E faz com que A respiração fique a ofegar O tempo ali E parece voar E o laço que me amarrou Não quer mais se soltar Me pego em sua canção Com suspiros e sorrisos Nossos corpos se unem Debaixo do Ederodon Parapá Lá Lá Quando o abraço é quente E se entrelaça E faz com que E faz com que A respiração Fique a ofegar O tempo que me amarrou Não quer mais se soltar Me pego em sua canção Com suspiros e sorrisos Com suspiros e sorrisos Pessoal Pessoal, essa foi a música autoral de Baixo do Ederodon Espero que vocês gostem Compartilhem Comentem se gostaram ou não Porque aí depois eu vou estar divulgando mais Beleza? Brigadão É nóis Faz aí Fique 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 Obrigado.